Boa tarde, deputados, deputadas. Primeiro, eu pedi aos nobres deputados que compõem a Comissão de Meio Ambiente, para que pudesse olhar com muito carinho essa proposta, que em parte vem do governo, mas acho que tem itens que deve ter pesado um pouco na elaboração desse projeto. Até porque a justificativa que o governo faz com relação a essa mensagem, ela fala somente de adequação da lei estadual com a resolução do Conama. No inciso 14º, que é isso que a gente precisa olhar com muito carinho, com relação ao 17º, é para adequação à resolução do Conama, mas o 14º não. E não tem em nenhum momento na citação da justificativa algo que justifique a palavra nativa. Isso que é importante a gente estar atento, porque se a gente olhar o que fala sobre a questão do 17º, projeto de atividade agro-silvo-pastoriz, que contemplam áreas acima de mil metros. O que é agro-silvo-pastoriz? É a mesma área onde você pode plantar eucalipto, mas também você pode fazer consórcio, plantando, inclusive, pasto, fazendo pasto, plantando café, enfim, você pode utilizar a mesma área plantando em consórcio. Com a relação ao 14º, exploração econômica de recursos florestais nativo, aí sim, essa palavra nativa subentende-se que não precisa de estudo de impacto ambiental no plantio acima de 100 hectares, e até 100 hectares, essa questão do estudo de impacto ambiental. Essa é a nossa preocupação. Ou seja, qualquer proprietário, produtor, ele pode plantar eucalipto perto de uma nascente sem precisar de estudo de impacto ambiental. Esse é o maior problema nessa mensagem que veio do governo. Então, portanto, a gente tinha pedido aos companheiros, membros da Comissão de Meio Ambiente, que olhasse com muito carinho isso, porque nós estamos abrindo brecha na lei para que a gente possa fazer uso de plantio de eucalipto em todo o território do Estado do Espírito Santo sem estudo de impacto ambiental. Esse é que é o maior problema. O que que fala a lei da qual é citada aqui? A Lei Estadual 4.701, seu artigo 75. O artigo 75 dessa lei, ela fala o seguinte, dependerá da elaboração do estudo prévio de impacto ambiental em respectivo relatório do impacto ambiental RIMA, a serem submetido à apreação do órgão estadual competente o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como estrada de rodagem com faixa, ferrovias, hidrovias, portos e terminais. Aí vem no décimo quarto falando que a exploração econômica de recursos florestal elevados acima de 100 hectares. Aqui não fala a palavra nativa. O que está colocando agora é a palavra nativa e aí sim a questão do plantio de eucalipto e outros plantios de acesso poderá ser feito sem o impacto de estudo ambiental. Essa é a nossa preocupação. Então, portanto, presidente, eu gostaria, presidente, presidente Rafael Favata, portanto, eu pediria à bancada do nosso partido que votasse contra o seu parecer, apesar de que ainda está no parecer do meio ambiente, não é isso? Mas, com certeza, irá para a votação e a gente gostaria que a nossa bancada votasse contra esse parecer de Vossa Excelência. Obrigado.